CRIATIVOS PELOS LADOS COM JOGADORES RÁPIDOS NÃO FAZ ISSO VÉIO OBRIGADO FIRIO, TUDO QUE EU PENSAVA ERA ESSO RECEBEM A BOLA NAS COSTAS ESSE CARA QUANDO AVANÇA, ELE É DIFERENTE MEIMO ELE TEM UM TOQUE SUTIO NA CALMA, NO AMOR, NA SINCERIDADE TRANQUILO, CABOU É O CÉU, OK? Olha como o Santos tá desconcentrado, Adinei E vem de novo o Rafael Moura EI, peraí, meu irmão VEM PRO FUTE, VEM O BOLO DELE tá adiantado, mete de cavadinha nele Ele dá um chute que arrudeia o cara, véi ME CHAMA DE JEBA